Música 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 Obrigada. Obrigada. O que é esse? Boa. Olha a minha sorte. Aham. Caraca, da BMW, hein? Olha a outra aqui, ó. Ah, não. Aí, Márcia aí. Essa aí. Por quê? Fala pra mim, meu pai. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Tchau, tchau. Essa tentativa eu falei, velho. É? Essa tentativa eu te falar. É? Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.